ai finalmente estou chegando em casa tomara que a minha mãe já tenha feito logo o almoço que eu to morrendo de fome ai meu deus oh mãe cadê o almoço ai filho fala sério ela não ta aqui ai meu deus o que eu vou comer porém ela também é uma inútil não sabe fazer nada para mim não faz nada nem comida faz para mim não tem dó para sua filha não não tem não tem cuidado para cuidar de mim que eu vou fazer agora quer saber vou procurar alguma coisa pela casa um bilhete um bilhete da minha mamãe filha estou na casa do vizinho cortando a grama ai meu deus caraca o almoço sabe cortar grama não deve nem ter feito o meu almoço se ele tiver feito o meu almoço pelo menos você vê alguma coisa né não serve para nada essa menina oh mãe vai encontrar ela quer saber ai meu deus do céu tô ouvindo barulho tô ouvindo barulho de cortador olha ali ela ai meu deus que vergonha que vergonha ai eu não acredito que eu fui logo ser filha dessa dessa mulher desempregada praticamente mãe que que você tá fazendo aqui meu almoço tá pronto o que filha oi mãe oi filha tava barulho cortada de grama né é eu sei meu almoço tá pronto calma filha a minha mãe tava cortando a grama né filha olha só eu não tive dinheiro vim cortar grama para pegar um dinheiro para comprar uma comidinha para então você ainda não comprou você quer ir no mercado comigo que que claro que não todo mundo vai ver que eu sou filha de uma mulher assim desse jeito que ela estranha ai vou ter ver vão ter medo de mim vou ter nojo de mim que isso filha ai você é boba você conta cada piada filha ai eu tenho vergonha de você agora vai vai logo trabalhar ganha logo o dinheiro que eu tô com fome tá bom tá filha vai pra casa eu vou pegar cheiro que eu ainda vou trabalhar hoje no mercado você sabe né eu vou dar um jeito de te dar você tá com muita fome por isso que você tá de mau humor né filha é fome eu sei eu não tô de mau humor com licença tá filha vai pra casa eu vou só esperar o dono da casa chegar aqui para me pagar então seja rápida tá bom tá bom filha você não vai ficar com fome eu também não almocei nem tomei café eu vim direto de cedo aqui no sol isso não me importa eu não quero saber da sua vida tá desculpa filha tá bom claro filha eu te desculpo tá filha vai pra casa trabalha logo quero meu almoço nossa ela essa menina quando fica com fome ela fica assim nervosa mas eu sei que eu é um mau gênio mesmo vai passar ai não sei porque que eu me ofendo ela faz isso todo dia cadê o moço para vir me pagar para eu dar comida para ela tadinha ai você deve tá chegando eu vou ouvir o barulho dele aí dona felizberta dona felizberta oi seu mácio tudo bom gostou adorei 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 muito bom hein ficou excelente quarto de grama a gente tá pensando em fazer uma piscina aqui tá bom dona felizberta e você pode ganhar mais um dinheiro aqui limpando piscina ai que bom porque eu trabalho no mercado mas só sabe né eu tenho que viver fazendo essas pontinhas tá bom vai lá vai lá filha oi filha mandei um dinheiro da grama ai isso não me importa né mãe mas cadê meu almoço calma filha não vai dar tempo que eu tô atrasada para ir para o mercado eu pego dois ônibus filha olha pede uma pizza tá bom pede uma pizza eu pedi uma pizza eu faço tanta coisa nessa casa eu tenho que pedir uma pizza filha eu vou tomar banho eu vou pegar dois ônibus para ir para o trabalho ok ok eu sei eu sei tá bom tá filha filha pede do que você quiser para a gente comer claro né você acha que eu ia pedir de alguma coisa que você quer a gracinha mas eu sei que eu sou gracinha oi uma pizza de calabresa só uma muito gigante a maior que tem que tiver tá bom beleza é na rua x casa 12 tá bom tá bom olha eu quero a mais cara que você tiver também pode ser muita aceitona ok aí muito bom finalmente pediu filha pedi ai 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 vou esperar logo minha pizza que eu tô morrendo de fome me parece que aqui pizza pizza olha peticinha quem pediu pediu peticinha tem peticinha aqui o entregador chegou da peticinha ah oi finalmente chegou tá tá meio frio né a peticinha tá quentinha gostosinha bem grandinha gostosinho não tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom aí um cálculo tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom tchau tchau eu fiquei feliz com dinheirinho na mãozinha Ah, agora eu vou embora. Não, vai embora, vai embora. Ai, agora a gente teve tempo de humor. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ai, esse cheiro de pizza com muita azeitona, muito tempero, muito ketchup, muita maionese. É tão bom. Ai, que bom. Ai, minha mãe nem gosta de azeitona. E tem muita azeitona nessa pizza. Ai, ai, muito gostoso. Quer saber, eu tô morrendo de fome. Eu não vou nem inspirar minha mãe, né? Por que eu vou esperar minha mãe? Eu não tenho o que esperar minha mãe, então. Eu já vou abrir, já. Hum, que cheiro bom. Ai, ai, ai. Vou comer só mais essa pizza. Quer saber, eu vou pegar essa outra fatia de pizza. Ah, só mais uma. Quer saber, essa vai ser a última fatia de pizza. Eu tenho certeza. Ai, muito bom. Vou pegar outra fatia de pizza também. Quer saber, eu vou pegar essa última fatia, porque minha mãe não vai nem se importar. Ela também não tá nem com fome também. Por que que ela vai querer a pizza? Que eu só comprei pra mim mesma. Então, última fatia. Ai, meu Deus. Eu ainda tenho essa outra fatia. Mas eu ainda tô com fome. Minha barriga tá doendo. Preciso de coca. Muita coca. Ai, bem melhor. Ai, filha. Eu tô atrasadíssima. Ai, que bom que chegou a pizza a tempo. Agora eu vou pro trabalho, porque eu tô morrendo de fome, mas eu não parei. Tá bom, tchau. Era muita grama. Muita grama pra cortar. Filha, aqui na geladeira não tá? Tá no microondas. Cadê minha fatia, filha? Como é que é? Eu vi direito. Ué, filha. Não era uma pizza gigante que você pediu? Era pra mim, né, mãe? Você não deixou nem um pedacinho pra mamãe, filha? Eu tava morrendo de fome, né, mãe? É, filha, você tem que se alimentar. Ah, mãe, mas eu tirei da sua carteira 20 euros pra comprar a pizza. 20 euros? Mas não deixou nem o dinheiro da minha passagem? Não. Ah, filha, poxa. Tá bom, eu vou andando pelo menos um ônibus. Eu tava com fome. Tchau, vai embora. Claro, filho, eu vou trabalhar. Tá bom, é o melhor que você pode fazer até agora. Eu tô com fome, sem dinheiro da passagem. Agora eu vou ter que ir atrasada, porque eu não vou poder pegar dois ônibus, vou pegar um só. Como é que eu vou chegar no mercado hoje? Nossa, essa vai ser uma noite longa. Sem comer e sem dinheiro. Bom, vamos lá, né? A minha filha precisava comer, porque ela tá crescendo. Ela tem que ficar fortinha, né? Não posso deixar a minha filha com fome, tadinha. Ah, já cheguei nesse ponto. Já é metade do caminho. Jesus, eu tô cansada. Tô cansada. Hoje eu ralei... Ah, lá vem ele. Lá vem o ônibus. Ufa! Tomara que tenha lugar pra eu sentar. Ônibus! Uhul! Ônibus! Ups! Aqui! Olá! Olá, boa noite! Olá! Eu entro no ônibus. Sim, sim. Você já sabe onde eu vou descer, né? Sim, eu te conheço todos os dias. Uhul! Oi, João. Então, desculpa, eu cheguei atrasada, porque eu vim andando. Eu não peguei dois ônibus. Ainda não abriu o mercado. Eu tô segurando as pontas aqui na boa. Ai, que bom, porque eu tenho que limpar antes de abrir. Eu tô com tanta fome, João. Tá com fome? Ué, mas você não veio de casa agora? Eu vim, mas eu peguei um bico de cortar grama. E não comi, não almocei, não sobrou dinheiro. Nossa, coitada. Toma esse cafezinho aí. Ai, vai dar uma vida, porque eu pego dois ônibus. Hoje eu vim andando, porque eu não tinha dinheiro da passagem. Poxa, coitada. Dois ônibus? Pois é, eu moro longe, né? Nossa, você gasta muito dinheiro só com passagem de ônibus. Dois pra ir, dois pra voltar. Pra isso que o quarto grama, se eu tivesse uma bicicleta, uma motinha... Eu tenho uma moto velha, se você quiser, até na garagem, ali no estacionamento, a gente pode ver ali depois. Tá na hora do almoço, então você me... Mas eu não tenho dinheiro, João, só se eu parcelasse. Não, fica tranquilo. É uma moto antiga, mas ela tá funcionando e você é tão gente boa, Felisberto, que eu parcelo pra você de boa. Tá, João, deixa eu fazer minhas contas aqui no almoço. Eu vou fazer a abertura de caixa aqui e depois na hora do almoço eu te mostro, sem problema. Mas termina essa limpeza aí do estacionamento. Tá, rapidinho, vai abrir a loja. Rápido, rápido, rápido. Ai, meu Deus, coitada. Ela é uma sofridora, essa mulher. Se pudesse ajudar mais... Ai, oi, amiga, tudo bem? Sério, uma festa? É óbvio que eu não vou perder. Quanto custa? Meu Deus, isso tudo! Ah, tá bom, olha, não se preocupa. Eu vou, vou arrumar meu jeito, tá bom, de... Ai, ai, ai. Como que eu posso ir pra essa festa? Minha mãe não tem dinheiro, não paga nada. É uma inútil que não faz nada da vida. O que que eu posso fazer? Mas eu não vou desistir. Eu vou fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer uma maneira de... Quer saber? Eu vou ir lá no mercado da minha mãe falar com ela. Ela precisa ter algum dinheiro, pelo menos alguma coisa útil que ela pode fazer por mim, né? Ela nunca faz nada por mim. Ela não me odeia, parece. Até essa mulher. Não sei por que eu fui parar nessa família. Pobre. Horrível. Ninguém me ama. Todo mundo me trata mal nessa família. Quer saber? Era melhor eu ter ficado mesmo com o meu pai na casa do meu pai. Então, João, você vai me mostrar. Mas olha, eu fiz minhas contas, eu só posso te pagar 100 por mês. Feliz Berta, não tem problema. Pode pagar até 80 que eu seguro as contas. Eu tenho essa motinha, mas eu quase não uso mesmo. Tava parada lá na garagem. Porque com a motinha eu posso até cortar mais uma grama. Ai, com o dinheiro da outra grama, eu posso te pagar. Porque ai eu vou ter tempo, entendeu? E ainda vai economizar, né? Exatamente. Porque o combustível dessa moto é uma moto muito pouco. Vamos lá. Ai, nem acredito. Nunca tive um moto, um carro, uma bicicleta. Nunca tive nem um patins. Nossa, ele é linda. É a Ferrari das motos. Não, que isso. Essa motinha é bem humilde toda. Porque eu tô com uma motinha maior, sabe? Uma grande. Eu tive uma ideia. Eu posso até entregar pizza final de semana com essa moto. Nossa, Feliz Berta. Mas você tem que ter um tempo pra você. Pra você descansar. Eu só penso em trabalho. Trabalho, trabalho. Calma, eu tô vendo a carinha dela de felicidade ter uma moto. Você nunca teve uma moto, um carro, nada, Feliz Berta? Eu nunca tive nada. É só trabalho. Olha, vamos voltar que o patrão tá chegando. Vamos lá. Vamos voltar com a manada do almoço. Ai, eu tô sonhando com a minha motinha. Já pensou, gente? Eu vou tirar onda com uma motinha amarela. Nossa, a filha vai ficar tão feliz. Olha, ela tá vindo ali. Ué, ali. Mãe, mãe. Mãe. Mãe, mãe. 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 Oi, filha. Oi. Vem cá, fala agora. O que? Não tô ouvindo. O que foi, filha? Que surpresa. Vem cá, fala agora. Vem. Aconteceu alguma coisa que ela tá nervosa. Rápido. Ela tá precisando de alguma coisa. Eu conheço essa carinha. O que foi, Feliz Berta? Só um minuto, João. Vou falar com a minha filha. Vem, mãe. Vem agora. Oi, filha. Você quer falar com a mamãe? Vamos entrar e falar com o João. E a gente vinha, né? Não, eu não quero saber do João. Hã? Olha, não, mãe. Ai, meu Deus. Corre pro estacionamento. Corre. Não quero que ninguém me veja... Ninguém da escola me veja com você. Ai, meu Deus. Que vergonha. Deve ter sido alguma coisa muito séria. Pra você não quiser ficar na porta do mercado. É, mãe. É muito séria. Do mercado. Fala, filha. Olha, eu preciso de dinheiro. Me dá um dinheiro aí. Ah, você quer comprar um hamburguinho, filha? Um lãozinho? Eu preciso de mil euros pra ir pra um clube. Mil euros? Você vai comprar um clube? Não. Eu vou pra ir pra um clube com meus amigos. Qual o problema? Algum problema? Você tá com inveja de mim porque nunca vai pra um clube? Eu não ganhei isso de salário, minha filha. Eu não entendi. Olha... Eu não quero saber. Arruma o seu jeito. Tá, filha. Mas olha, eu tenho uma surpresa pra você. Você não vai pro clube? Mas olha só. Mamãe comprou uma moto, filha. Mamãe comprou uma moto. Ah, é? É? Você quer ver? É linda, filha. Olha aqui. Que linda. Ela é amarelinha. Nossa, ela é bem ferrujada e velha e nojenta. Que isso, filha. Você ia mal, sabia? Horrível. Ah, filha. Para de brincar. Quer tirar uma foto em cima da motinha? Não. Eu vou ficar com uma vergonha. Essa moto. É horrível. Não deveria nem ser chamada de moto. Deveia ser chamada de lata de lixo. Filha, eu comprei. Tchau. Não quero saber. Mamãe não tem dinheiro agora. Não tô nem aí. Arruma dinheiro e pronto. Nossa, ela não gostou da motinha. Eu pensei que ela fosse ficar tão feliz. Mas ela tem um coração tão bom. Eu sei que por baixo dessa bronca é coisa de adolescente. Ela vai ficar mais calminha. Ela vai ficar de carinha boa. Tenho certeza que ela vai amar a moto. Nossa, amiga. Por que você tá com essa cara? Tá quase apertando o telefone e vai quebrar a tela. Ah, isso não me importa. É porque é a noite da minha mãe, daquela velha. Ela não faz nada. Ela não tem dinheiro para ir para o clube. Ela comprou uma moto. O que eu posso fazer com isso, hein? Ué, galera. Tô jogando na internet. Vê quem quer vender. Certeza que se uma motinha... Boa ideia, eu vou vender. Isso, volta aí. Tô colocando aqui e... Consegui. Já? Você tem uma mulher querendo comprar. Mas a motinha é boa então, né? Por mil euros. Certinho pra você poder ir pro clube. Exatamente. Ok, eu vou vender, né? Sim, marca aí com a mulher. Eu tô falando aqui pra ela ir no estacionamento. Lá, 2 horas da minha mãe. Vamos comprar os tickets. Vai que acaba. Olha a hora. É verdade. Olha, a gente já vai se encontrar exatamente agora. Sim, bora lá então. Vamos, vamos, vamos. Bora, vem comigo. Vamos, vamos. A gente precisa ir. Nossa, eu não... É aqui perto? Onde vocês marcaram? É no estacionamento. É muito perto. Ah, ok. Vambora então. Tô comprida. Ah, tomara que eu não chegue lá, né? Aí, tá bom. Vamos, vamos, vamos. Eu tô muito assim. Olha pra mim dessa moto, velho. Vai ser incrível. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vai ter muita música bonita. É legal. Cadê a mulher? Cadê a mulher? Cadê a mulher? Não sei. Já tá na hora. Caraca, já tá na hora. E essa mulher não chegou ainda. Ai, meu Deus. Olha, os tickets vão acabar. Mas não diga isso. Não diga isso. Olá. Oi, você veio comprar essa moto? É a respeito do anúncio da moto? É essa amarelinha aí, ó. Sim, é essa. Você quer comprar agora? Tô aqui com a chave. Eu trouxe o dinheiro. Então me dá o dinheiro e eu te dou a chave. Ela tá funcionando? Tá. Então eu já vou embora com ela. Tá, meu dinheiro. Toma a chave aí. Toma o dinheiro. Tá, olha aí a chave. Joguei aí no seu. Eva, tá bom, tá bom. Tá bom. Toma a chave. Tá uma pirralhada. Tá bom, amor. Tá com combustível? Tá. Então tá bom. Eu vou levar, tá? Vocês fiquem aí paradas olhando enquanto eu não caio com a moto. Tá bom, minha filha. Sai da frente. Sai da frente. Essa onda vai atrás. Ah, eu não sabia o que fazia ré. Tchau. Tchau, meninas. Bom negócio. Gostei de comprar a moto com vocês. Tchau. Oi. Que? Alô. Espera aí, moça. Caiu alguma coisa? Ô, volta aqui. Tô voltando. Essa moto é minha. Essa moto é da minha amiga. Negativo. Eu acabei de comprar das pirralhas. De comprar? Sim. A moto é minha. Você comprou das meninas? Exatamente. Adeus. Perdeu, playboy. Felizberta, eu tenho uma notícia não muito boa pra te falar. O que que houve, João? É a sua moto no estacionamento. Roubaram? Não, não roubaram. Eu tava... Calma, Felizberta. Eu tava voltando do almoço e uma menina levou embora a sua moto. Eu tinha deixado a chave na ignição, porque aqui nessa cidade não tem nenhum caso de roubo. Sim. Aí a chave da moto sempre fica na ignição da moto. Entendeu? Mas será que ela já voltou lá? Acho que ela foi só dar uma volta, João. Vamos lá dar uma olhada. Eu não tenho... Eu não acredito, não. Sabe por quê? Porque a menina falou que comprou a moto. Comprou? Mas eu não vendi nada, João. Acabei de comprar a minha moto. Ainda nem andei nela pra dizer. Eu tava aqui pensando como que eu vou andar na moto sem cair. Vamos lá dar uma olhada. De repente ela já botou de volta, né? Ah, gente. O pessoal pega emprestado, não deixa um bilhetinho, né? De repente a menina só quis dar uma voltinha. Existe gente boa nesse mundo. Peraí, João. Vem, vem. Vem cá no estacionamento. Tô indo. Ela não tá aqui mesmo, não, João. Felizberto, desculpa. Eu vou chamar a polícia. Não, não chama a polícia. Por quê? Porque eu sinto muito dizer isso pra você, mas... Por quê, João? Fala lá. Quem vendeu a moto foi a sua própria filha. A amiga da sua filha. Elas venderam a moto pra menina. Eu vi. E eu falei com a menina que pegou a moto. E ela disse que as menininhas, inclusive era a sua filha, levou tua moto. Deu? Vendeu tua moto. Nossa, ela vendeu. Vendeu. Será que ela queria o dinheiro pra ir na tal festa do clube? Não acredito, João. Agora eu te devo um dinheirão e nem a moto não tenho. Sinto muito, Felizberto. Sinto muito. Nossa. Muito maneiro, João. Muito maneiro. Ai, amiga, valeu muito a pena ver que ela morre. Ela é VIP. Minha mãe não vai nem perceber daquela moto velha, nojenta. Ainda bem que vocês conseguiram dinheiro, hein, pra vir na festa do shopping. Muito top, é, tira foto. Ai, já deram 50 mil likes nas nossas fotos. O que foi, amiga? O que foi? Sim, mais dúvida. Alguém me ajuda, alguém me ajuda. Espera aí, ela tá ficando rosa. Filma, filma. Filma, ela. Alguém me ajuda. Calma, não tem. Alguém, que coisa tá rosa? 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 Alguém, ela tá passando mal. Me ajuda a ela, ajuda a ela. Liga pra ambulância, a gente liga pra ambulância, pelo amor de Deus. Ih, tô ligando aqui pra ambulância. Eu acho que ela não tá muito bem, não. Eu tô filmando tudo, eu tô filmando tudo. O que que tá acontecendo? Olha, ela tá até com um chininho no olho, sei lá. Ela tá bem. Eu acho que ela morreu. Não, fala isso. Não, fala isso. Não, fala isso. Não, fala isso. O Davi tá morrendo. Vou gastar mil euros pra entrar numa festa e morrer. Aí... Não é fácil. Ai, meu Deus, meu Deus, minha corda, corda. Poxa, e agora? Hã? Do hospital? Sim, sim. Ela? Ela trabalha assim. Senhora Felisberta? Sim, com certeza. Ai, meu Deus do céu. Que tragédia. Como é que isso foi acontecer? Ai, tô até assustada. Não sei nem como falar. Felisberta? Pois lá. Mais uma notícia ruim pra você. Eu não tenho mais moto pra roubar? Felisberta, você precisa ir urgentemente pro hospital. O que que houve? A sua filha. Ligaram do hospital. A sua filha. Ela tá internada. Não. Parece que ela foi pra uma tal festa. Teve alguma parada cardíaca. Não, minha filha é jovem. Não sei o que que aconteceu. Corre pra lá. Felisberta, é urgente. Que Deus te abençoe. Eu vou pra lá agora, João. Tchau, Felisberta. Tchau, fecha pro mercado. Filha, você é tudo que eu tenho. Filha, aguenta firme. A mamãe tá chegando. Eu vou te salvar, filha. Ninguém vai tomar minha filha de mim. Uma mãe não merece passar por isso. Minha única filha. Minha princesa. Tão jovem. Tão querida. Tão cheia de vida. Alô. Alguém do hospital, pelo amor de Deus, me atende. A minha filha. Alguém me dá notícia pra uma mãe desesperada. Moça, moça. Moça, moça. Eu sou a mãe da menina que entrou aqui e passou mal no clube. Ah, sim, sim. Ela tá internada lá. Tá respirando por aparelhos. Oi. Oi, tia. Eu tava da sua filha. Aparelhos? Minha filha tá por aparelhos? Doutor, você sabe da minha filha? Sim. Qual o seu nome? Desculpa. Feliz Berta. Feliz Berta. Eu sinto muito. A sua filha, ela tá respirando por aparelhos. O coração dela parou. Fizemos de todo o possível, mas ela só está viva por conta dos aparelhos. E o que ela precisa pra ficar boa, doutor? Ela precisa do transplante de coração, porém, pra entrar na fila demora muito. E ela não vai resistir. Ela não tem tempo suficiente pra entrar na fila pra receber um transplante de coração. A minha filha inteira pela frente. Ela é jovem. A minha filha... Eu sinto muito, Feliz Berta. A gente da equipe médica, nós fizemos o possível, mas, infelizmente, ela não resistiu. Não, mas a gente vai a uma solução. A minha filha... Não tem solução. A solução seria um coração agora. Eu vou dar o coração pra ela. O senhor pode me fazer na fila de transplante. Mas você tem ciência do que você tá falando? Que se você doar o seu coração, você vai morrer. Eu vou dar o meu coração pra minha filha. Mas... Se ela morrer, eu vou morrer também. Eu não aceito. Eu vou ver minha filha com você agora. Vem comigo, por favor. Sim, doutor. Olha, aí está sua filha. Ela só tá por aparelhos. Ela já não responde. Ela não ouve os sinais. Não tem sinais vitais nenhum. Filha, amor da minha vida. Você vai sair dessa, filha. Mamãe não vai deixar isso acontecer com você. Desculpe, senhora Felizberta, mas ela não te ouve, tá bem? Ela ouve. Eu tenho certeza. Toda filha e toda mãe tem uma ligação. Tem uma ligação, nós duas. Eu vou doar meu coração pra ela. Minha filha não vai morrer. Tenho certeza. Tenho certeza. Vamos lá fazer os procedimentos que você achou necessário. Ah, então eu vou te levar lá pra sala pra começar os procedimentos. Me acompanhe. Já vou preparar a sala. Ok. Doutor, eu estou pronta. Pode tirar esse coração do meu peito e botar no peito da minha filha. Senhora Felizberta, então você tem que assinar os papéis. É um ato muito heróico de sua parte. É uma mãe. O que toda mãe faria. É um ato nobre de sua parte. Nós vamos, sim, iniciar os procedimentos. Assine os papéis com a enfermeira aqui. Dando consentimento. E abrindo mão de sua vida pela sua filha. Você concorda com isso? A minha filha é a minha vida, doutor. Eu não estou abrindo mão de nada. Eu quero a minha filha bem. Por favor, entre aí. A anestesista já está chegando. Vai te dar anestesia e você já não vai sentir mais nada. Deite aí e o procedimento irá iniciar. Procedimento iniciado. Procedimento iniciado e concluído. Sua filha vai receber o seu coração. Agora é só esperar se ela vai aceitar o coração. Creio que sim. Se não vai aceitar, isso tudo vai ser aceito, sim. Ela vai receber o coração da própria mãe. Então, tudo bate. Os congênitos dela. Olha, ela já recuperou a consciência. Eu estou viva? Sim, sim. Você está viva. Você sofreu um infarto, mas você ganhou um coração novo. Teve uma doadora. Eu ganhei um coração. Sim, você ganhou um coração. Seu coração parou, você infartou, mas uma pessoa doou o coração para você. Meu Deus, essa pessoa devia ser ótima. Meu Deus, eu estou viva. Eu nem acredito nisso. Sim, essa pessoa. Você faz ideia de quem seja? Não. Meu Deus, eu estou tão feliz. Olha, essa pessoa. Essa pessoa era sua mãe. Sua mãe deu a vida dela para te salvar. Sério? Sim, sério. Ela me trouxe a vida? Sim, e ela, infelizmente, morreu no teu lugar. Ai, meu Deus. Sério? Foi um ato muito heróico e nobre da parte da sua mãe. Meu Deus, eu nem acredito. Eu estou viva. Graças à sua mãe, você está viva e tem uma nova chance. Ai, e finalmente aquela velha fez alguma coisa por mim. Finalmente. Porque eu não entendi bem. Deve ser anestesia ainda para ela falar esse tipo de coisa. Finalmente aquela noite fez alguma coisa por mim. Mas então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dê seu like. E tchau. Like galerinha ou like meus inscritos. Like galerinha ou like meus inscritos. Oh, yeah. Oh, yeah. Uhul.